O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, tem um novo nome na presidência, representando o Rio Grande do Sul no rodízio estabelecido entre os três estados acionistas. Leane Lemos tomou posse no Palácio Piratini em ato transmitido pelas redes sociais e com a presença do governador Eduardo Leite. Neste momento que estamos vivenciando da pandemia, especialmente relevante para um processo de retomada econômica, de desenvolvimento, para que possamos gerar os empregos, movimentar a economia, de dar suporte aos municípios e também de dar amparo àqueles que sofrem as consequências da pandemia. E por conhecer também a tua sensibilidade, eu tenho certeza que o banco vai cumprir sobre a tua liderança, como já vem se esforçando para fazer neste momento crítico que nós estamos vivenciando. Então, Leane, que bom que é poder contar contigo aqui. Leane foi secretária do Planejamento, Orçamento e Gestão do Estado, onde participou diretamente dos processos de elaboração e aprovação das reformas administrativa e previdenciária. Após deixar a secretaria, Leane passou a coordenar o Comitê de Dados para o Enfrentamento da Pandemia do Coronavírus no Estado, participando da criação e evolução do modelo de distanciamento controlado. Então, essa trajetória foi uma trajetória de muitos desafios, de grandes desafios. Eu sempre acreditei no propósito, o propósito, eu sou servidora pública de carreira, eu tenho vocação para esse serviço e é um propósito de trabalhar para impactar o maior número de vidas possível. Então, agora eu vou para o BRDE e a minha missão é olhar para o banco, da mesma forma como eu olhei para a gestão, olhar para o banco de uma forma a que possa dar uma contribuição para uma instituição tão sólida, que também deixa ali um legado, uma marca de avanço. O BRDE é o 16º banco em tamanho de carteira no Brasil, responsável por oferecer crédito de cerca de 3 bilhões ao ano, com agências nos três estados do sul, além do Mato Grosso e Rio de Janeiro. E um estado que já tem as suas dificuldades do ponto de vista de limitações de investimento, você ter um banco de fomento, um banco que oferece crédito para que a economia seja mais competitiva, mais produtiva e gere mais riqueza e bem-estar é fundamental. Isso está na missão do banco, é ser uma instituição que traz o desenvolvimento econômico e social dos estados e apoia as políticas públicas dos estados. Leani é a primeira mulher a assumir a presidência do BRDE em toda a história da instituição. Os talentos não são só dos homens, são só das mulheres, eles estão espalhados. Mas quando chega num nível de decisão, o que a gente observa é que poucas mulheres estão nessas salas de reunião, nessas instâncias decisórias de maior responsabilidade, de maior peso. Eu acho que de fato é muito importante, não só pessoalmente, pessoalmente, claro que é sempre uma satisfação, mas é algo que também serve para aquelas mais jovens, né? Para que elas possam ver e ver, para que elas possam querer ser. Elas podem não querer, mas se elas quiserem ser, que não haja empecilho a isso. Legenda por Sônia Ruberti